E muda-mo a chance E muda-mo a chance Chale-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu E muda-mo a chance Já é o Akadiku, já é o Udiku, e é o Uraga e Sué Aleluia, e ti nandini, me mamo chanda chassabi E na kampuji, 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 me mamo chanda chassabi Aleluya! Tuni mwa kukwata Pani wadizashu Zahimu kukwanya Yeee Aleluya! Andi marajim Mema mchasa jasabim Amwa mwido mima jasabim Amwa mwido vima jasabim Nidi ma wadizam A kuwa mwido mima jasabim Mema mchasa jasabim Dê-meu a me dizer, eu vou te dar de novo Mais eu vou te dar de novo Oh, eu vou te dar de novo Mais eu vou te dar de novo Aleluia Tu l'as bom Tu l'as bom Du mundo, eu vou te dar de novo Eu vou te dar de novo Aleluia! 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 Meni dany, meme mucaza chance zami Meni dany tanyo me mucaza chance zami Meni dany danyo me mucaza chance size bix Ditel 5 na vida o atarejo de damn 치� buttons Ditel 5 na vida o atarejo de amores Quedese of all my life ou seu tempo Não omente como euzw silence Ditel 5 na vida o atarejo de tudo Colores! 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 Em múdí, múdí, púvoa Váquen né 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 Música Kumbasa wabudu, kame mamuchanza chasambi Muchanza chasambi, namuena jifika Eusangane, bajelo batula Eusangane, chinilucha mullulu Eusangane, pagulupa batula, mamuya bilineba na i Kumbasa wabudu, kumbasa wabudu, kumoso sente Bifu kiwabi na i Kumbasa wabudu, kame mamuchanza chasambi Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia Oh, o abudibu amiana, e tiriê surrisa dele Na ternê no bambu venga, juro me meriçada gaiane Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia 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 Bama, tu, Ambitah, Nizambi, Tu, Isatu Bama, Nizambi, Dividi Zandika, Yuvomo, Fuku, Guila, Me, We, 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 We Aleluia 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 Jani, Jesus, Su, Tu, Mama Ue, Mou, Ke, Ju, Adi, Lolo Mulo, Kujadi, Kila, Vyani Jisus, Jesús, Quia, Mou, 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 Mou Aleluia 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 Aleluia